Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Nós já fizemos esses shows... Só que... Pode ficar à vontade. Esse show só que, mais ou menos, umas 33 vezes... Três vezes! Ah! Puta que pariu, peraí... Quem? 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 Peraí... Caraca! Chupa! Vamos viajar, vamos viajar! Peraí! 33! 33! Eu sabia que valia a pena jogar! Eu joguei todos os jogos! Peraí, 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 peraí! Du, peraí, peraí! Ele também ganhou! Ganhou, ganhou! Peraí, vocês vão dividir o prêmio! Peraí, peraí, peraí! Eu quero dividir, não? Não, peraí! Vou organizar aí! Vou organizar esse prêmio! Você viu o seu namorado aqui? Sim! Você vai dividir com ele? Não! Cadê o namorado? Você viu, né? Aqui, também! Vê se vai dividir aqui também! E você veio com quem aqui? Eu vim com meu marido! Vai dividir? E vai dividir com ele ou não? Não dividir! Acho que ele virou seu ex agora! Acho que ele virou seu ex agora! E aí, veio com quem aqui? Eu vim com minha namorada! Vai dividir com ela? Vou investir no casamento! Podem sentar aqui! E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo! Se inscreveram no nosso canal! E assistiram ao próximo vídeo!